Olá meu vale do Jaguaribe, alô alô minha querida cidade de Jaguaretama eu estou hoje aqui nesse dia 9 de março de 2024 ao lado do prefeito Glaírton Cunha ele que acabou de receber o senador da república o senador Cid Gomes hoje para uma série de filiações prefeito, aqui onde vereadores, correligionários, secretários, amigos e o pré-candidato a prefeito o doutor Marcos Cunha se filiando aí ao PSB tudo bem? que Mazinho Madanete, programa Ceará em Pauta pela Rádio Vale do Jaguaribe Caixara FM de Morada Nova e Costa Leste do Beberibe prefeito Glaírton Cunha Mazinho, obrigado aí Mazinho pela cobertura desejo da nossa alegria, né? desse momento de hoje aqui momento histórico, né? porque a gente está assim fazendo história aqui, né? em Jaguaretama quando eu fui candidato único faz parte já da história do município e hoje é uma história política também porque a gente recebeu o senador aqui vim exclusivamente fazer a minha filiação partidária ao partido dele demonstra, assim, um... é... é uma... demonstra uma atenção muito grande por parte do senador, né? de... de fazer isso, né? nós vimos agora recentemente vários prefeitos que foram até Fortaleza inclusive eu estava lá numa festa grande também onde foi filiado com 50 prefeitos aproximadamente, né? e ele me disse, Gleito, eu faço questão de ir em Jaguaretama fazer a sua filiação né? então pra mim eu fico até orgulhoso porque o senador Cidio Gomes é um ícone da política brasileira é um homem que tem, assim uma visão política muito grande a visão administrativa foi um dos grandes responsáveis pela revolução administrativa desse estado né? e eu fico muito feliz por tudo isso, né? ele aqui prestigiando né? a nossa filiação a filiação do doutor Marcos Cunha né? pra mim é um motivo de muito orgulho o prefeito Gleito Cunha é... já prego batida e ponta virada o pré-candidato do senhor é o doutor Marcos Cunha o pré-candidato da prefeita a sua sucessão aqui da cidade de Jaguaretama nesse ano de 2024 exatamente hoje nós temos já o pré-candidato a prefeito e temos o pré-candidato a vice-prefeito né? que estão aqui hoje já definidos né? e a gente estamos só aguardando as coisas acontecerem né? o prazo chegar pra se definir e começar a trabalhar é... eu queria fazer uma pergunta aqui pro senhor o senhor já adiantou mas eu vou perguntar como é que é ser prefeito de uma cidade candidato a reeleição candidato único o senhor foi candidato único aqui da cidade de Jaguaretama nas eleições de 2020 é... no estado do Ceará nós tivemos duas cidades a cidade de Ererê e também a cidade aqui de Jaguaretama onde o senhor foi candidato único como é... como é que o senhor se sente prefeito? qual a sensação? é... só fazendo assim uma correção que Ererê é... virou é... é... candidatura única depois do processo né? porque o rapaz desistiu de ser candidato né? mas começou tinha dois candidatos nós aqui não tivemos nenhuma foi o contrário nós não tivemos nenhuma chapa registrada em nome da oposição né? já foi de consenso desde o início do processo pré-campanha né? e assim pra gente é uma... assim não sei é uma emoção grande né? porque eu fui o único candidato único do Ceará eu fui o único candidato na história do município de Jaguaretama que conseguiu essa proeza né? isso significa um reconhecimento muito forte da população e quando a população reconhece isso aí é porque você tem feito um trabalho né? então pra mim eu me sinto realizado ao saber que essa candidatura única me deu respaldo pra eu entender de que eu estou fazendo um trabalho que a população está gostando o prefeito Lairton Cunha prefeito da cidade de Jaguaretama eu queria fazer a última pergunta aqui pra gente encerrar o nosso bate-papo o senhor fazia parte do Partido Progressista do Zezinho Albuquerque do PP como é que foi aí essa saída do PP para o PSB como é que está a relação do prefeito Lairton Cunha com o secretário das cidades deputado Zezinho Albuquerque pois é eu estava antes no PL né? no PL quando eu fui prefeito pela primeira vez pelo PL depois saí para o PP comecei com Zezinho Albuquerque né? e a gente agora recentemente né? nós apoiamos o filho dele para o deputado federal um apoio secundário né? porque o nosso deputado federal aqui principal é o Danilo Forte né? apoiamos o o candidato Leonardo deputado estadual também de forma secundária porque nós já tínhamos um um candidato aqui do grupo que é Antônio Granja né? então assim eu não tive eu não poderia jamais quebrar essa situação porque eu já vinha de um compromisso anterior com esses dois parceiros externos que é de extrema importância para o município de Jagoretama que já vem trabalhando há muitos anos por esse município e vem correspondendo eu jamais poderia deixar esses dois parceiros né? eu trabalho dessa forma eu trabalho reconhecendo as pessoas seja deputado seja senador seja funcionário público seja secretário seja vereador eu acho que você tem que reconhecer né? e esses dois deputados eu tenho que reconhecer que eles são parceiros de primeira linha de primeira hora né? e eu tive assim por parte do secretário uma certa dificuldade né? porque o partido com dois candidatos a federal e estadual sendo secundário né? aí nós tivemos um pouco dessa dificuldade e por conta disso eu resolvi agora ir para o PSB né? a gente já tinha uma admiração muito forte pelo senador e o senador estando lá o pai do Camilo é o presidente a gente tem uma amizade muito boa com o Camilo também aí a gente saiu mas saímos numa boa com o PP conversei com o Leonardo inclusive nós vamos ter provavelmente candidatos a vereadores no PP provavelmente então não tem nenhum problema não ok prefeito Lairton Cunha da cidade de Jaguaretama terra do Espírita Bezerra de Menezes quero aqui capital nacional do espiritismo espiritismo quero aqui deixar os microfones do programa Ceará em Pauta para suas considerações para o povo de Jaguaretama e do Vale Jaguaribano e também para algo mais aí que o senhor queira acrescentar em especial para o seu povo e para o povo do estado do Ceará Pois é a todos os internautas do seu programa que assistem o seu programa Ceará em Pauta quero dizer que hoje foi um dia importantíssimo aqui para o nosso grupo político aqui em Jaguaretama a vinda do senador Cid Gomes abonar nossas fichas de filiação uma festa linda está acontecendo o senador teve que ir para a Morada Nova que ele tem outros compromissos lá mas foi uma festa muito linda uma festa bonita onde tivemos aqui muitas pessoas que vieram ouvir o senador ouvir a gente e eu só tenho a agradecer por tudo isso que a gente tem construído em Jaguaretama junto com essa parceria secretário vereadores e os parceiros externos que a gente considera fundamental para que Jaguaretama continue crescendo nessa ordem aqui que nós estamos Obrigado 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 Prefeito Mazinho Maia da NET para o programa Ceará em Pauta de Jaguaretama no Ceará para o mundo tudo